E a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, vai abrir consulta pública para acertar detalhes da licitação dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro e de Confins, em Belo Horizonte. O aumento da renda do brasileiro nos últimos 10 anos permitiu que muito mais gente viajasse de avião. Os aeroportos agora precisam de investimentos. As concessões do Galeão, no Rio de Janeiro e de Confins, em Belo Horizonte, são parte de um conjunto de medidas que tem o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços e da estrutura dos terminais. A concessão dos dois aeroportos, tanto de Confins como de Galeão, somada às concessões dos aeroportos de Guarulhos, de Brasília e de Viracopos, introduzem a competição na operação dos grandes aeroportos do Brasil. Entendemos que com isso virá a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários, maior conforto, maior expansão da infraestrutura, enfim, conjuntos de melhorias que vão resultar na melhor experiência dos passageiros nos aeroportos do Brasil. O próximo passo no processo de concessão dos aeroportos do Galeão e de Confins são as consultas públicas. De 1º a 30 de junho, os editais vão estar disponíveis na internet para receber sugestões da população. No dia 17 de junho, vai haver uma audiência pública em Belo Horizonte. No dia 18, a audiência vai ser no Rio de Janeiro. Em julho, os estudos vão ser enviados para análise do Tribunal de Contas da União. Os editais vão ser publicados em setembro e o leilão para a escolha dos concessionários será em outubro. O lance mínimo para a escolha da empresa que vai administrar o Galeão vai ser de R$ 4,6 bilhões de reais. Para Confins, o valor mínimo será de R$ 1,5 bilhão e R$ 5,6 bilhões. Os vencedores também vão pagar 5% sobre a receita bruta anual dos aeroportos. As empresas se comprometem ainda a realizar uma série de melhorias nos aeroportos. Todos os problemas operacionais que atormentam a vida do passageiro brasileiro, a tendência é de que eles possam ser resolvidos, minorados, solucionados com uma tecnologia que tem garantido a vários aeroportos do mundo, com uma quantidade de passageiros no ano muito maior do que os nossos, um serviço de qualidade. É isso que nós vamos ter. Não tenho a menor dúvida e posso garantir que as coisas vão mudar. Lembrando que a partir do dia 1º de junho, o edital de concessão dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro e Confins, em Minas Gerais, vai estar disponível para receber sugestões pela internet na página da ANAC, este site que aparece na sua tela. Legenda Adriana Zanotto